Tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou Tá combinado Ludovico! Oi! Como é que você sabia que era eu? Eu tava disfarçado Não adianta Ludovico, eu tenho uma surpresa Ai, que maravilha! Obrigadora, eu tenho você a melhor irmã do mundo Me dá que eu mais gosto, pelo menos, me dá que eu tô com fome. Ai, ai, Ludovico, não, Ludovico. Entenda uma coisa, Ludovico. Eu tenho uma surpresa, só que é uma surpresa cheia de aventura. Cheia de emoções. Cheia de suspense. Cheia de romance. Tu não tem uma... Que história é essa? Ah, acertou! É, acertei o quê? É uma história, tá certa, é uma história. Vai ter uma história agora, aqui no quintal. Puxa, e quem vai contar? Pois então, a Rita. A Rita Nasser? A própria! Que maravilha, então eu tô nessa. Então vamos lá, vem lá. Eu tô nessa, opa. Tô nessa, tô nessa, tô nessa. Ai, eu também cheguei aqui. Nossa, vocês tem uma visão, hein. Cadu, 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 cadu. O Gato Bull, o Gato Bull, o Gato Bull só gostava de azul. Me ajuda. Gatinho, Gato Bull, o Gato Bull, o Gato Bull só gostava de azul. Era uma vez, um gato Olha, azul Ele era todo azul Mas ele só gostava azul escuro Da cor azul Ele só gostava de azul Me ajudem O gato bulunga gostava de azul O gato bulunga só gostava de azul Muito bom Acontece que o gato bulunga Tinha um amigo Um amigão O macaco O macaco era muito puxa-saco Puxa-saco E comprou um óculos azul Para dizer que ele também via tudo azul Ele era muito puxa-saco Então, eles resolveram Bater um papo E começaram a conversar E foram juntando outros bichos Outros bichos E pensaram Quem deveria ser o rei da floresta Era o gato bulunga Porque ele era todo azul Mandaram o leão tirar férias Lá para o safário Então, o gato bulunga Virou o rei da floresta O rei bulunga gostava de azul O rei bulunga só gostava de azul O rei bulunga só gostava de azul Então, resolveram montar um castelo todo azul para ele Compraram cortinas Azuis Azuis Tapetes Azuis Muito bem Copos Azuis Ótimo Porcelana Azuis Muito bem Mudaram plantar as flores Azuis 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 Naquele lugar Tudo azul O castelo ficou lindo Todo azul Maravilhoso Mas um rei De verdade Precisa do que Para ser feliz? Um rei É uma rainha Tinha uma rainha Rainha Muito bem Adoro O rei bulunga Agora ele era rei Não é? Agora era Ele pediu para o seu amigo macaco Procurar Uma gata Azul Azul Mas não existia uma gata azul Não existia Então, o macaco saiu pela floresta Atrás de uma fada E a fada disse para ele Que havia uma gatinha A gata Molicone Que mudava de cores Olha como ela era linda Ela mudava de cores Ela ficava de várias cores Menos da cor Azul Só azul que ela não ficava É Puxa vida Ah, só ficava a rosa Que é a cor Então Já que a fada não deu jeito Ah Resolveram procurar Uma Bruxa Uma bruxa Uma bruxa Uma bruxa Uma bruxa Uma bruxa É, muito A bruxa A bruxa A bruxa Fez uma tinta especial E a gatinha ficou Azul Ela ficou tão linda Quando o rei bulunga Viu a gatinha azul Ele se apaixonou Ai Ai, que lindo Resolveram então Fazer um casamento Os convites Azuis Azuis O tapete da igreja Azuis A roupa do padre Azuis Ai, os convidados Azuis O poço Azul O brigadeiro Azul Ai, muito bem Tudo azul Depois pede para a mamãe Fazer brigadeiro azul Azul Ai O casamento foi lindo Ai Na hora do casamento Depois teve um baile Ai, eu preciso de gente de cabelo verde aqui agora Verde 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 Por favor Teve uma valsa Ai, eu preciso de um baile Espera aí Só um minuto Ai, ai, ai Tá bom? Tá ótimo Ai A valsa, me ajudem Quando terminou o casamento Eles foram viajar de barco Azul 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 No mar Azul Embaixo de um céu Azul Obrigada, obrigada E o tempo foi passando, sabe? E eles voltaram Estavam muito felizes Estava tudo azul Até que nasceu Um filhinho Azul Um filhinho azul? Não O filhinho não nasceu azul Puxa Nasceu verde Só verde Só verde Ah, o rei Bulunga Não gostou do seu filhinho, não Porque ele era verde A rainha ficou tão triste E foi embora pra floresta com o seu filho Foi embora E o rei Ficou muito bravo E muito triste E se enfiou no quarto azul E ficou lá Pensando Pensando E o tempo passou Passou Mas ele Não podia viver sem a sua rainha E mandou O seu amigo macaco Buscar a rainha Ai, que bom Ainda bem É, mas nesse tempo Choveu na floresta A tinta da bruxa Não era tão boa A rainha ficou toda manchada Não era azul Não era branca Ficou toda manchada Mas mesmo assim A rainha voltou pro castelo Com o seu filhinho E quando o rei Bulunga Viu os dois Ele ficou tão feliz Mas tão feliz Que resolveu fazer Uma grande festa Dizem Que eles viveram muito felizes E tiveram filhos De todas as cores O rei Bulunga Gostava de azul O rei Bulunga Só gostava de azul O rei Bulunga Gostava de azul O rei Bulunga O rei Bulunga Só gostava de azul Mas depois Ele viu que todas as cores São importantes E eles viveram muito felizes Num castelo todo colorido Porque agora era tudo permitido Que coisa linda 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 Eu adoro Todas as cores Que coisa parecida Eu adoro azul Eu adoro rosa Minha rosa Rosa Eu adoro rosa Pessoal A gente vai continuar aqui Brincando com todas essas cores E daqui a pouco a gente volta Fala tchau pessoal Tchau 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 Tchau